Trabajo, cinema, balada, amigos, amor, esportes. Pra tudo na vida, tem uma hora certa. Agora chegou a sua hora. Inscrições abertas para a seleção Unifeb. São 19 cursos de graduação nas mais diversas áreas pra você escolher o seu caminho. Não perca tempo. Acesse www.unifeb.edu.br e inscreva-se. Unifeb. Espere as melhores coisas do futuro. Só não espere.